No seu Roblox, você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama Punch Simulator. Este mapa daqui. Lembrando, você tem que ter no mínimo de 9 anos pra entrar dentro do jogo. Beleza, galera? Aqui você já consegue ver a parte do GC grátis. Até rimou, né? Aqui, pra você conseguir esse item, você precisa fazer um total de 3 desafios. Sendo eles, dois de você tá derrotando um boss, que se chama o Noob, o outro o Cowboy, e tá quebrando uns negócios, tá? Vamos começar pelo buff, que é esse daqui. Tudo que você vai vir é interagir com ele, né? Você tem que estar com a força necessária. E aí você vai clicar pra tá pegando ele. E pronto, pessoal. Vamos ver se já contou aqui como a primeira. Olha, um de um. E aí eu preciso também derrotar esse Cowboy, que tá quebrando um total de 150, tá? 149 pets legendários. Para os pets, você pode vir aqui e quebrar um. Só que eles não podem ser qualquer pets. Tem que ser pets que estão escritos como legendário. Tipo esse rosinha meu aqui. Então você vai ter que quebrar até conseguir 149 pets legendários. E pra você ficar forte, você tem que ficar aqui, olha, socando o aleatório, né? Bem no ar. E aí você pode pegar presentes pra ficar mais forte. Ou até mesmo comprar uma luva. Que você consegue ficar bem, bem forte. E aí, pessoal, pra você derrotar o outro boss, você vai ter que liberar essa partezinha daqui, ó. Então você precisa fazer aqui esses dois desafios pra conseguir liberar o próximo portal, tá? E aí você vai estar entrando já no próximo portal. E aí você vai ter que encontrar esse boss aqui. Que se eu não me engano é esse mesmo, ó. Se chama Cowboy Boys. Só que a gente precisa do total de 4.37 milhões. Aí você vai vir nele aqui e vai estar derrotando ele. E pronto, pessoal. Vamos ver se eu já consegui completar. Olha só. E agora é só fazer aqui a parte de tá quebrando. Que é a parte mais difícil. E aqui continua seguindo a mesma coisa. Ó, a gente tem que desbloquear. Já vou desbloquear essa maior, né? Que ela é bem, bem mais forte. E aí a gente pode estar pegando aqui mais desses pads. Eu vou pegar um só pra estar mostrando pra vocês. Vamos ver se a gente consegue um legendário de primeira. E obviamente quanto mais alto o seu nível aqui, né? O seu teleporte. Melhor é. Porque você tem mais chance de pegar um legendário. Vamos para o mapa que se chama Training for UGC. Vamos entrar neste mapa aqui. Então, pessoal. Tudo que a gente precisa fazer é clicar nessa parte do treinar. Para começarmos a treinar. Inclusive, pessoal, eu encontrei uma inscrita aqui super fofa. Então, já aproveita e manda um salve aí pra ela no vídeo, galera. Aqui vocês vão ver que a cada 15 minutinhos você vai ganhar um total de 5k de pontos. Mas se você jogar com uma pessoa, estiver lutando com alguém. Você consegue ganhar até 15k em meia hora. E pra que isso, Milka? Para a gente conseguir os UGCs que estão bem aqui. Entre eles temos esses cabelos lindos. E tem até mesmo essa face grátis. Tem Valkyria. Tem muita coisa bonitinha, tá? E tá vindo itens novos, tá? Inclusive, esse cabelo que... Sério, gente. É combinar muito comigo, não é mesmo? E aí, você precisa dar um jet de timer ali pra cada item específico. E aí, você consegue estar pegando os timers, tá bom? Hoje eu tô com quase um milhão de timers. E, pessoal, além disso, a gente tem as deles. Todo dia que você sente, você pode estar pegando. Temos os presentinhos, tá? Que você também pode estar pegando, que ajuda bastante. E, por fim, a gente tem aqui, olha, pessoal. Cadê? A roletinha que fica nessa parte. E aí, você pode estar rodando a roletinha, que você pode estar ganhando ali itens, pontos e outras coisas, tá? No caso, ó, ganha cinco vitórias. E você pode ganhar até um milhão de pontos. Sério, gente. É um milhão de pontos. É bastante coisa. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento os coaches. A melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. O jogo, pessoal, se chama Winebow World. Vamos estar entrando neste mapa bem aqui. Então, pessoal, dentro desse mapa, a gente consegue pegar dois itens, tá? No caso, seria esse chapéu e esse ursinho. E no futuro bem próximo, vai estar saindo esse item aqui no dia 10 de julho. E esse outro item aqui no dia 15. Mas acredito que tanto esse quanto esse vai ser o mesmo jeito pra pegar esses dois. Pra pegar esse item bem aqui, pessoal, a gente vai precisar de um total de 1.500 moedas. E esse é 3.000. Na verdade, são moedas do torneio. Tem as moedas do jogo e as moedas do torneio, que essas são bem aqui. Pra conseguir as moedas do torneio, você vai ver que vai aparecer o Winebow versus Emirates Cups. E é o botão verde. Clicando aqui, você vai ver que vai aparecer alguns personagens e com levels. Basicamente, você tem que estar ganhando de cada um desses personagens. Até chegar no level 10. Se você conseguir vencer o último boss do level 10, você vai estar ganhando um total de 1.000 moedas. E cada partida que você vence, você ganha moedas bônus. Então, é só você colocar em Play Next Math. E aí, você vai começar ali pela primeira. Então, eu já tô aqui com o primeiro personagem. E eu vou dar ainda uma dica pra vocês, tá? De como jogar essa partida de tênis. A primeira partida, você joga normal, tá? Tipo assim, ó, igual eu tô fazendo. Tudo que você tem que fazer é parar ali no circulozinho que indica onde a bola vai cair. E esses cristais, você consegue pegar pra aumentar a sua velocidade ali quando você bate. Então, ó, vamos terminar de vencer essa partida aqui. Venci. E agora, quando ele jogar, toda vez que o outro boneco jogar, você tem que tentar clicar nesse drop. E se você acertar perfeito, ele não rebate, tá vendo? Então, é como se fosse um truquezinho ali que você pode estar usando. Só que tem que sair como perfeito. Se sair, por exemplo, agora, o saiu agora como leite. Não, pode ser que ele rebata, tá? Então, você tem que conseguir o perfect. Então, ele tem chance de rebater, mas ele não rebateu. E, ó, vocês podem perceber que aqui eu consegui mais moedas. E agora, eu vou pro segundo level, que seria da menininha. E aí, quando eu conseguir, eu consigo as moedas. E aí, pessoal, depois que você conseguir as moedas, é só você vir aqui e clicar em buy. Esperar carregar a tela. E vai aparecer bem aqui. É só clicar no botãozinho pra estar coletando o item. E pronto, já foi lá pro seu inventário. Vem só, minhas moedas abaixaram. E agora, eu vou estar comprando o outro, que é o ursinho. É só você esperar fazer o mesmo processo. Clicar aqui pra estar comprando. Vai esperar carregar a paginazinha. Assim que aparece isso aqui, o item já foi pro seu inventário. E, bom, pessoal, está aqui os itens. O primeiro, né, que é o bonezinho ali. E não sei se vocês vão enxergar direito, mas tem ali esse ursinho super fofo. Vamos para o mapa que se chama Free Blocks Fruit, o GC Clicker. Vamos estar entrando neste mapa. Então, pessoal, eu amo esse mapa. Pra mim, é um dos mais divertidos. Porque os itens daqui são muito tops. Se a gente vir na parte do GC, a gente consegue conferir alguns deles. De verde, a gente tem esse item. E tinha outros, mas agora, tipo esse. Só que agora, eles já saíram. Mas acredito que, talvez, daqui a pouquinho, eles já saiam mais. Então, vai lá conferir. E aqui também, pessoal, tem outros itens muito lindos. Que, no caso, tem esse item aqui que eu queria muito. Esse Dominus e esse cabelo aqui, dourado, muito lindo. No caso, eu falei dourado, sei por quê, loiro. E, bom, pessoal. Pra gente conseguir criar um desses itens, nesses daqui de cima. A gente precisa de uma quantidade de clickers. Os clickers, pessoal, ficam em cima da sua cabeça ou aqui no cantinho. Pra você conseguir clickers, tudo que você precisa fazer é ficar clicando na tela. Mas o que eu indico é que você fica nessa parte do click farm. Porque aqui dá muito mais cliques. Seu clique acelera demais. Então, é só você ficar clicando nessa partezinha bem aqui. Que já vai te ajudar muito, pessoal. E as outras formas é você tá abrindo esses presentes itens, tá? A cada cinco minutinhos ou depende de qual dos presentes. Você ganha ali algumas quantidadeszinhas ali de clickers. Esse daqui, pessoal, todo dia que você entra, você ganha ali um presentinho. No caso, ganha ali uma roleta. E falando na roleta, pessoal, você tem duas roletas nesse mapa. Uma delas fica aqui, ó. Que é o Wheel for Fortune. Acho que eu não tenho... Ah, tem uma, olha. Que ela vai te dar ali algum clique. Que você pode ganhar até 100 mil cliques. É muito clique, tá, pessoal? E aí, vai te ajudar bastante a progredir mais rápido. Meu Deus, gente. Eu ganhei os 100 mil. Que loucura. Que doido, gente. Eu ganhei os 100 mil sem querer. Mas tá tudo bem, né? E aqui tem a parte do free. O GC também, tá? Que você pode ganhar esse item. Ou até mesmo outros cliques. Ou não ganhar nada, né? É só você ficar no mapa que você já vai estar ganhando isso aí. Tem esses patch. Porque vocês não estão me enxergando direito, gente. Esse mapa tem muita gente. Mas esse patch aqui você consegue estar comprando, tá? Com cliques. É muito bom. E essa é a parte melhor, pessoal. Se você conseguir esses tricky rewards. Você pode ganhar um item grátis, pessoal. Sim, esse daqui que custa 25 strikes. Eles, basicamente, você precisa entrar todo dia no mapa. E se você perder um dia, já era. Você zera, tá? Como vocês viram. Eu já tava com três desses foguinhos. Só que eu acabei esquecendo de entrar e perdi todos os meus. E ainda vai ter outro GC. Que é esse daqui. Que é um evento que tá rolando. Que quem ficar mais tempo, os 100 top list. Vão estar ganhando ali esse item. Então, por exemplo, esse cara ficou 21 horas. Não é muito não, tá, pessoal? Até dá pra você fazer. Se você ficar um dia aí, você já bate esse timer, ok? Vamos agora para o próximo mapa, pessoal. O mapa se chama AFK4UGC. Vamos entrar nesse daqui que tem o cabelo azul na capa. Nesse mapa, pessoal. Ele é bem parecido com aqueles mapas de ficar clicando na tela. E ficar meio que AFK pra esperar o timer. É basicamente isso. Só que nesse caso, os cliques, eles vão ser utilizados mais pra gente conseguir abrir ovinhos. Porque o que a gente vai precisar realmente pra conseguir os itens é os timers. Mas vamos lá que eu vou mostrar os itens primeiro. No caso de cabelo, a gente tá com dois femininos, tá? Que é esse preto daqui e esse azul. Super lindos, não é mesmo? E também, pra complementar, eles colocaram outros dois itens, que seria essa blusinha e esse enfeite aí, que eu não sei o que que é. Mas basicamente, você precisa de uma quantidade de mais de um milhão de timers, tá? Um você precisa de uns 300, outro de uns 200. E aí, é basicamente ficar no mapa, gente. Não tem muito o que você precisa fazer. É só ficar no mapa pra conseguir o timer, tá? Só que óbvio que tem sempre algumas coisinhas que você pode fazer pra acelerar um pouco mais o seu processo aqui dentro do mapa. Uma delas, pessoal, é você fazer as suas daily, tá? Todo dia você pode vir aqui e fazer uma daily diferente. E aí, pessoal, você também pode estar abrindo os seus ovinhos, tá? Os ovinhos, eles vão acelerar o seu processo. E por fim, uma coisa que ajuda muito é você vir nessa partezinha do mapa e pegar esse círculo, sabe? Cada círculo tem uma função diferente. E eles vão aumentar ali a quantidade de timers. Vocês podem ver que ali embaixo vai começar a aumentar, olha. E aí vai ser, tipo assim, duas vezes mais rápido, tá? Então é muito importante que você fique nessa parte do mapa e tomar cuidado com a bomba. Porque se você passa pela bomba, você perde uma quantidade de clickers, ok? E esse aqui é um dos cabelos que você pode ganhar no mapa. Ele é muito top, tá, pessoal? O próximo se chama Soccer for U e GC. Vamos entrar nesse mapa bem aqui? Basicamente, você tá numa quadra de futebol onde você vai ter que jogar bola. É super simples, é só clicar ali nessa parte da bola e você vai ver que vai começar a descer um timer. E que esse timer, você vai ganhar uma quantidade de 5k de vitória. Ou seja, 5 mil vitórias. E aí você só vai usar essas vitórias pra pegar o item que você quiser. Então depende do item que você quer. Então, por exemplo, olhem só. Tem um total de seis cabelos novos nesse mapa. São muito lindos, não é mesmo? E aí você pode escolher o cabelo que você quer e tem que ver a quantidade de vitórias necessário. E aí você tem que ficar aqui e ficar até conseguir a quantidade necessária de vitórias. E pra acelerar o seu processo, a gente tem a clássica roletinha pra ganhar prêmios. E também a gente tem a partezinha dos ovinhos e dos pads. Que se você tiver ali uma quantidade de vitórias, você pode trocar ali por um pad que vai acelerar o seu processo. E outra coisa bem legal é que você também tem um AFK. Que você pode sair do mapa ali tranquilo, fazer outras coisas e deixar o jogo aqui aberto no seu computador ou no seu celular. Que você não vai deslogar. Isso é muito útil, tá? E pelo que apareceu aqui, tem uma nova coisa que são as quests. Ou seja, aqui você fazendo as tarefas, você consegue ganhar ali uma quantidade de prêmios a mais. Por exemplo, se você estourar o total de 45 bolinhas, que nem essas que eu estourei, você ganha ali uma porcentagem. Então eu tenho que estourar o total de 45 pra estar ganhando um boost de uma hora. Depois eu tenho que finalizar outra tarefa pra ganhar 10 spins e mais 20k de vitórias, pessoal. E aqui, pessoal, é um dos cabelos que você ganha no mapa.